Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia para todo mundo, são 8h52 da manhã do dia 30 de janeiro, segunda-feira. E eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. Não é de qualquer forma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira, agora menos relevante com toda a passagem do final de semana. Portfólio, em maioria, fechando negativo, baixo volume, sem grandes quedas, nada que me chame muita atenção. Mas basicamente uma sexta-feira um pouco mais tensa para o mercado em geral. Os acontecimentos, o Haddad prometendo a manutenção da carga tributária com a reforma tributária, mirando a aprovação no primeiro semestre, então a gente deve ver novidades de agito nesse direcionamento consideramente cedo. E falando em aprovação da reforma e do arcabouço fiscal até abril. Se vai ou não vai acontecer, é importante ter uma noção de qual é a mira do governo. E o US Household Spending, ou gasto de famílias, nos Estados Unidos com queda em dezembro, pelo segundo mês consecutivo, basicamente reforçando a continuidade do arrefecimento da economia americana, que é justamente alinhado com o que temos ali da intenção do FED de redução de pressão inflacionária. O governo brasileiro com superávit primário de 54,1 bi, antes de pagamento de juros, que é o que significa de superávit primário, então algo positivo. México rejeitando a ideia da moeda comum colocada pelo Brasil e a Argentina. O presidente deles, o Manuel López Obrador, dizendo que não pretende aderir. A China aprovando duas drogas contra a Covid, ambas em desenvolvimento pelo próprio país, então possivelmente mais uma forma de controle do andamento da Covid na China, uma vez que foi retirada a política de Covid zero. O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, dizendo que militares atrapalharam o governo e que o Bolsonaro errou demais durante a pandemia, dando a indicação da possibilidade de afastamento futuro do ex-presidente pelo partido dele, pelo PL. Lembrando que o PL é até o momento o mais representativo no Congresso, tanto o Senado quanto o Câmara. A Câmara, inclusive, com 99 deputados eleitos. Minha Casa Minha Vida deve ser relançado em fevereiro, como Minha Casa Minha Vida, nesse momento é Casa Verde e Amarela ainda. Os advogados do Bradesco acusaram oficialmente a Americanas de fraude. O Carrefour fazendo acordo com o Mercado Livre, visando a ampliação da presença online. A CVC desistindo da compra da startup Honor Travel, justamente visando a startup, que era uma parte da expansão visando o online, que é justamente a parte que eu vejo como mais problemática na CVC. A operação parece que foi desfeita, não foi dado nenhum motivo, podem ser inúmeras coisas, mas corta esse caminho de maior expansão online para a CVC, que eu acho que é bem relevante. No caso da Natura, com a tentativa de venda da ESOP, a Elvue Masha, a Louis Vuitton Mornesti e a L'Oreal avaliam a compra de fatia da ESOP, da Natura, então já devemos ter uma possibilidade de, de fato, venda, liquidação daquela parcela da posição da Natura em ESOP, possibilitando a desalavancagem e redução de posição. A troca de CEO no Boa Vista, não acho que tem nada que chame muita atenção, mas é importante saber que houve troca de CEO do Boas. A XP Asset comprando fatia numa operação de serviço financeiro, com foco em crédito para pequenas empresas, o nome da operação é One7. E aqui, por último, o IGPM desacelerando em janeiro em 0,21%, ficou o índice medido em 0,21%, dentro do esperado pelo mercado. Dos ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, lembrando que a gente teve movimentos na semana ontem, que eu acho que é muito mais relevante de assistir, mas a Zemp, o BR Partners, o Guararapes e o Neogrid, que são ativos que estão estacionados em preços muito, muito absurdamente descontados, e não vejo sentido nesse movimento. Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá no Instagram, arroba investi com sim, é só ir lá falar comigo, sempre tiro dúvida lá. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo, uma boa segunda, bom mercado, bora para cima. Mais tarde, temos a live de segunda das 8h às 10h da noite, onde eu tiro dúvida de...